Isso escolheu e foi paradão com você, mas tu acha que faltou um pouco de movimentação de jogo da sua parte? Pra que isso fosse evitado? Acho sim, acho sim, mas é o que eu falei do começo. Eu me anulei muito por questões de grupo, e eu acho que isso, quando eu percebi, já tava assim um pouco tarde, sabe? Já tava tudo muito definido. Quando eu vi, falei, meu Deus, olha onde eu caí. Tomando sempre atitudes pra defender outras pessoas, e aí, eu fui. Morrendo na praia. Então, eu acho que isso me atrapalhou muito, sabe? E eu cheguei a falar, pouco tempo antes de sair, não sei se foi uma ou duas semanas, eu cheguei a comentar. Falei, acho que uma coisa que eu me arrependo foi ter me anulado muito por questões de grupo. Eu preferia ter começado, mesmo tomando tiro mesmo, sei lá, mas sozinha, com meus dois aliados ali que eu sempre tive. Mas esse negócio de grupo, que no nosso lado, lá do fundo do mar, a gente teve, com uma galera ali, a gente teve que forçar uma afinidade. A gente não tinha. Eu tinha com algumas pessoas, mas não todas. Então, a gente sabia, todo mundo ali falava na cara do outro cara. Com quem você forçou ali, do fundo do mar? Com quem você acha que você forçou? No começo, foi, ah, o Cabo, a Kay, o Christian também, eram pessoas que eu precisava forçar. O Black também, que a gente teve uns problemas. Detretaram, né? Uns pequenos. Uns pequenos, uns pequenos. Coisa de indicação se fosse líder. É, sim, sim. Uma coisa básica, coisa de qualidade direto, assim. Sim, e aí, coisa que, por isso que eu falo que eu me anulei muito por questões de grupo. Porque até eu conversei com o Black, né? Quando a gente brigou, eu falei, olha, eu me anulei, inclusive, você foi uma das pessoas. Que eu me anulei de falar as coisas que eu acho, que eu não concordava com algumas coisas que ele falava, com algumas movimentações dele. Mas me anulei por conta de grupo. Então, muitas vezes, coisas que me incomodavam estavam ali dentro do meu grupo. Mas eu falava, Príncipe, defini meu grupo, esquece. Abarca, abarca, abarca. Será que essas coisas que te incomodavam no outro grupo não fizeram você se aproximar do outro quarto? Porque você tinha as amizades ali no quarto do deserto, né? Tinha. Inclusive, o Fred, o Fredinho, te defendeu lá. Indicou a Saraline e tudo mais. Que foi um rebuliço isso, né? É, pra te defender. Como que era essa relação? Cara, eu tinha uma galera ali que, sabe, que batia muito. E era resenha, né? Era questão de afinidade. Mas eu acho que se talvez a gente tivesse entrado sem essa coisa de grupo, poderia ter sido diferente. Eu poderia ter aliados em quartos diferentes. Não sei. Você que já fez Big Brother antes, você pode me falar. Eu acho que poderia existir. O próprio Fábio fez isso, né? Quando ele percebeu que ele tava ali. Você pensou em fazer isso, assim? Porque, assim, teve aquele momento que você... Do quarto, não. Do quarto. Mas pegassem os dois amigos e falassem, galera, vamos fazer um subgrupo aqui, ó. Eu, você, mais um, mais outro. Sim, pensei. E quando aconteceu a questão do Christian, foi onde eu falei, ai, ufa, graças a Deus. Acabou o grupo. Não tem mais grupo. Acabou. Ufa, senhor, obrigada. Agora eu vou botar em quem eu quiser. Vou fazer o que eu quiser. E aí foi que, do nada, acho que foi o Carbólico sair, não sei que momento, que aí a gente entende que, olha, tem que continuar grupo simples. Se vocês não continuarem em grupo, vocês vão sair com o outro quarto, tá, ó. Estão fechados. E aí, olha, meu Deus, de novo. Não acredito, de novo. Voltamos a estacar zero. Voltou com arrependimento. E aí, tive que voltar. Mas não era só você que pensava assim, não. Tinha muita gente que falava, ah, eu não concordo com jogar em grupo e tudo mais. Por exemplo, o Gabriel, que era seu aliado, ele sempre falava, caramba, nossa, não vejo a hora disso acabar e tudo mais. Vai chegar o momento que a gente vai ter que votar sozinho. Então, fica tranquila que não era só você pensando assim, ó.